Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada E então entra danada, afoga essa mar Relaxa que essa noite é só ter sorte tentada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que aí vai te arrebentar Fica foquenta e vira em cena Vem devagar e mostra que tu repressa Sempre concentra, experimenta Remexe gostoso que aí vai te arrebentar Fica foquenta e vira em cena Vem devagar e mostra que tu representa E aí pai, o que é boinha? Boa noite! Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa toda perfumada E bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada E então entra danada, afoga essa mar Relaxa que essa noite é só ter sorte tentada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que aí vai te arrebentar Fica foquenta e vira em cena Fica foquenta e vira em cena Vem devagar e mostra que tu repressa Sempre concentra, experimenta Remexe gostoso que aí vai te arrebentar Fica foquenta e vira em cena Vem devagar e mostra que tu repressa Então senta, sempre concentra, experimenta Remexe gostoso que aí vai te arrebentar Fica foquenta e vira em cena Vem devagar e mostra que tu repressa Sempre concentra, experimenta Remexe gostoso que aí vai te arrebentar Fica foquenta e vira em cena Vem devagar e mostra que tu repressa É gostosa É gostosa É gostosa Não é quem fala, minha gente Você não existe Eu te amo Só linda Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor Te amo, viu? Tô pubando, sociaux E gostoso Podemos Desseco Perdida Obrigado.